A FUNAG acompanha, desde sua criação, o processo de estruturação do diálogo entre o Itamaraty e as comunidades brasileiras. Fomos parceiros na organização das quatro conferências brasileiras no mundo, realizadas entre 2008 e 2013, no Rio de Janeiro e na Bahia, bem como dos diálogos sobre política externa no Palácio Itamaraty, em Brasília, em 2014. A FUNAG tem por missão contribuir para a formação no Brasil de uma opinião pública sensível aos problemas da convivência internacional. Daí o interesse em promover e acompanhar a evolução do diálogo entre governo e sociedade, no tocante às questões que afetam os imigrantes brasileiros e tem impacto na política externa do país. Testemunhamos a velocidade com que esse canal se vem consolidando e servindo, não apenas para fomentar o conhecimento recíproco, mas também para estabelecer parcerias na execução de iniciativas e projetos de apoio às comunidades brasileiras. É com satisfação que a FUNAG participa desse processo, que além de sua utilidade na expansão da agenda consular e comunitária no exterior, gera produção inédita de conhecimento. Como fomentadora de pesquisas, debates e editora de livros sobre política externa e relações internacionais, a Fundação Alexandre Guzmão vislumbra, neste exercício, um campo fértil e promissor, tanto para o governo como para a sociedade e os imigrantes em particular. Por meio dos 600 livros de sua biblioteca digital, que podem ser consultados e baixados gratuitamente, a FUNAG tem contribuído, de um lado, para democratizar o acesso ao conhecimento das relações internacionais e disciplinas correlatas. De outro, promove e facilita a divulgação da literatura brasileira especializada nos mercados editoriais formadores de opinião. Atualmente, o exterior responde por 65% das consultas ao portal e aos livros da FUNAG, contra 35% no Brasil. Em 2014, foram baixados 1 milhão e 300 mil livros na nossa biblioteca digital. Esses livros são de inestimável valor, também para os brasileiros no exterior e suas famílias, como instrumentos de conhecimento, de formação acadêmica e profissional. Suprem a ausência de bibliotecas brasileiras fora do país. Vemos nesta primeira conferência sobre questões de gênero na imigração brasileira, possibilidades de consolidação de importantes núcleos avançados do Brasil no mundo, com resultados como divulgação de nossa língua, história e cultura, criação de sinergias e laços com os países de acolhimento. É com satisfação que anuncio a disposição da FUNAG de editar publicação sobre esta primeira conferência, com especial destaque para os diagnósticos da situação da comunidade brasileira em cada jurisdição, no tocante a problemas de gênero, necessidades e linhas de ação previstas. Desejo aos participantes êxito em suas discussões, reflexões e no resultado final de seus trabalhos.